Boa noite! A pecuária é uma das atividades que mais emite gases de efeito estufa. Não tô contando novidade, certo? Basta digitar poucas palavras em um navegador na internet. Lá você também vai ler que o metano emitido pelos animais é 20 vezes mais poluente que o CO2, o gás mais conhecido. Não, eu não tô aqui acusando, nem mesmo evidenciando um problema. Faz parte do contexto para eu te contar que, além da criação de bovinos, a de suínos provoca a mesma quantidade de efeito estufa. Mas por que não se discute esse segmento? É que essa criação já se industrializou de maneira sustentável. As granjas reutilizam dejetos. Dão exemplo, inclusive, de um conceito que tá se difundindo somente agora, a economia circular. Tem mais! Junto à avicultura, organizou um dos sistemas de produção mais eficientes, a integração. Gera mais de 4 milhões de empregos. Para o Brasil, ainda garante mais ou menos 80 bilhões de dólares ao PIB todos os anos. Talvez essas informações você não encontre fácil. Mas nós estamos aqui para mostrar e reconhecer como o agro é forte e pode ser ainda mais. Com a ajuda do nosso convidado de hoje, que é o Ricardo Santin. Ricardo Santin é o atual presidente da BPA. Ainda é vice-presidente do IPC, o International Poultry Council, que atua em diversos países produtores de aves e organizações internacionais como a ONU para Agricultura e Alimentação e Organização Mundial de Saúde Animal. Também atua há sete anos como presidente do Conselho da Ovos Brasil. Muitas experiências no agronegócio. Tem esse bacharel em direito, gaúcho. E quero saber se torcedor do Grêmio ou internacional, Ricardo Santin. Boa noite! Boa noite, Pablo. É um prazer imenso estar com você aqui, os espectadores do Canal Rural, em especial do nosso Planeta Campo. Eu sou colorado, eu sou sócio contribuinte do Colorado, mas tenho minha mãe gremista, meu irmão gremista. Ou seja, mais do que ser gremista ou colorado, é importante que a gente tenha harmonia entre as torcidas. O Rio Grande do Sul é muito pródigo em ter iniciado um processo que foi as torcidas compartilhadas. Grêmio e Inter nos mesmos espaços do estádio. Espero que agora que a gente está terminando a pandemia, possa voltar essas torcidas aos estados para a gente ter como um símbolo de passar esse período difícil de pandemia que enfrentamos durante esse ano. Muito bem, Santin. É sobre isso, não é sobre a polêmica. É sobre como a gente pode tirar o melhor proveito dela, inclusive no futebol. Santin, conta para a gente também como é que se deu esse seu envolvimento com o agronegócio. Porque você se formou em Direito, certo? E aí depois esse caminho foi mudando aos pouquinhos, pelo que reparei no seu currículo. Exato. Bem, Pablo, eu sou formado em Direito, sou mestre em Ciência Política, mas trabalhei no Ministério da Agricultura e na Conab junto com o ex-ministro Francisco Turra. Lá eu fui ouvidor geral, presidente do conselho da CEA GESP e na sequência o Turra me convidou há 13 anos atrás para acompanhar ele nessa empreitada que foi primeiro a BF, depois UBA, depois o Neoncobipex que formou a BPA. Foi daí que eu comecei a ter um contato maior. Mas eu sou de uma cidade do interior chamada Amaral, aliás a mesma cidade que o Turra, que tem uma avicultura e sinocultura integrada muito forte. E essas aviculturas e sinoculturas desenvolveram a atividade, desenvolveram a região e mais do que tudo pelo tema que nós vamos conversar. Uma avicultura, uma sinocultura e agricultura lá na minha cidade desenvolvida com sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente. Pois é. E essa evolução da avicultura e da sinocultura é que é muito interessante e queria também que a gente já começasse tocando nesse ponto. Eu lembro quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando a gente chegava perto de uma granja, já se sabia. Às vezes nem se sabia que estava perto delas, mas se sabia pelo quê? Pelo cheiro, inclusive. E hoje em dia, posso dizer que pouco tempo depois, não tenho tanta idade, pouco tempo depois, já não se sente. Hein, Santin? Como é que se conseguiu isso, hein? Com muita tecnologia, com muito investimento, com respeito ao meio ambiente e ao bem-estar dos animais. Se melhorou a ambiência dentro dos aviários, dentro das pocilgas, se colocou um período de troca das camas de aviário. Você colocou, no caso das pocilgas, os biodigestores que fazem a transformação do metano em gás carbônico puramente ou então transformam esse metano que vem dos dejetos dos suínos em bioenergia ou biogás. O mesmo acontece nos frangos. A gente trabalhou com melhores processos de compostagem. Por exemplo, nós temos uma empresa associada do Brasil, da BPA, que mandou agora para a COP26 um exemplo de um projeto que é a desidratação dos frangos que morrem na sua criação. Ou seja, reduzindo em muito os chamados dejetos e trabalhos da compostagem. Ou seja, isso foi um trabalho de longo tempo, Pablo, que melhorou a ambiência dos animais e também das pessoas. Não tem mais aquele cheiro forte. Algumas empresas trabalham, sim, com fértil irrigação, mas são processos dentro de uma economia circular que é protetiva do meio ambiente. Eu posso dizer, Pablo, para nós iniciarmos a nossa conversa que a sustentabilidade está no DNA das nossas atividades. Está no DNA da avicultura, da suinocultura e da produção de ovos no Brasil. E eu creio nisso e aí, inclusive, fico curioso de como é que se conseguiu isso em pouco tempo. É a organização do segmento, Santin, ou é realmente um discurso em que todo mundo entendeu ele que está junto nesse mesmo discurso, no mesmo propósito? O que faz essa evolução ser tão rápida nesse segmento? Primeiro, a gente tem que olhar a vocação brasileira. A vocação brasileira é sustentável, é pela sustentabilidade. A gente ouviu muitos ataques aí ao Brasil por causa da Amazônia e outros problemas e a gente esquece que a gente é um grande conservador. Nós temos o melhor código florestal do mundo, provavelmente. Nós temos mais de 4 milhões de hectares e 4,9 milhões de hectares preservados na Amazônia. No caso lá de Marau, da minha cidade, antes mesmo de começar a agricultura, se fez as microbacias hidrogáficas. Se fez aqui no Brasil, plantio direto. Práticas que foram inventadas no mundo foram trazidas desde que elas fizessem bem para a natureza. A preservação das nascentes, a inserção, a reinserção de matas ciliares. Tudo isso foi indo num crescente e num convencimento de um povo, que é muito bom. Além disso, nós temos o sistema de integração. integração com o nosso produtor familiar, a família integrada e a empresa, com que começa a trazer todos esses conceitos para todos os que estão envolvidos na cadeia. Então, todo mundo trabalha com sustentabilidade na sua natureza. As nossas empresas, elas pegam água e largam ela a juzante, a montante. Pega a juzante, larga a montante. Ou seja, tem que devolver a água no rio mais limpa do que eles captaram. Isso é uma prática normal, que vai desde lá da utilização, tratamento dos dejetos, dos efluentes e assim por diante. Então, é isso que aconteceu. Aconteceu um processo evolutivo que as pessoas já não aceitam mais. Isso é da natureza deles. Os filhos nasceram com esses conceitos e assim vão levar por gerações. Porque o Brasil, e nós temos aqui JBS, BRF e outras tantas empresas, mas as duas maiores com declaração de net zero. Elas querem ser net zero de emissão de carbono dentro de determinado período. As outras empresas, embora não tenham declarações públicas, trabalham também nesse sentido, com práticas diuturnas. Eu fui visitar agora a São Salvador Alimentos, agora há pouco, e vi lá a estação de tratamento de efluentes deles, só sai um pouco de material sólido. O resto é tudo utilizado, vendido e dá quase zero de emissões. Então, essa é a prática que nós temos e onde a gente conseguiu, com essa evolução, inclusive, de rações, dos nutrientes. Tudo isso foi melhorando o contexto, chegando a uma das produções mais sustentáveis do mundo. Inclusive, a nossa jornalista aqui do Canal Rural, minha amiga Júlia Fabri, tem também uma pergunta sobre um desses pontos aí, do quanto esse segmento consegue ser sustentável. Vamos ver, por favor, Júlia, a sua pergunta ao Santinho. Oi, Santinho, oi, Pablo, prazer participar com vocês. No Ligados Integrados, uma pergunta que a gente sempre recebe é sobre o manejo das excretas da produção, tanto de aves quanto de suínos. A gente sabe que existe uma legislação em relação a isso, tem que fazer esse manejo corretamente, tem que ser de uma forma sustentável. Isso está sendo seguido na produção? Como é que a gente está em relação ao manejo das excretas nas produções de aves e suínos? Santinho, muito obrigada. Obrigado, Júlia. Oi, Júlia, muito obrigado pela sua questão. Isso é uma coisa que está dentro da regra, como você bem falou. Mas não só pela regra. As nossas empresas trabalham nisso de uma maneira completa, de uma maneira que está lá dentro, cuidando de todos os aspectos. Ou seja, as excretas dos frangos, que estão contidas nas camas de aviário, já hoje são utilizadas para a produção, inclusive, de biogás, que está se trabalhando biodigestores. Quando não isso, se trata na produção de fertilizantes. No caso do suíno em especial, a transformação, a utilização de enzimas, faz com que a sua excreta seja transformada pela biodigestão em biocombustível ou energia elétrica através do biogás. Ou seja, isso é uma coisa total. Mas não é só o tratamento. Isso começa muito antes. Um grande trabalho, inclusive, do arraçamento desses animais. Lá com melhores nutrientes, para que haja melhor conversão, para que haja uma, digamos assim, uma excreta mais sustentável. Isso é um grande trabalho da tecnologia. As empresas de nutrição estão muito focadas, junto com as empresas de fornecimento de ração, para trabalhar elementos aliados à ambiência desses animais, com o que faz que tenha menos estresse e com o que faz, inclusive, que a própria excreta deles seja menos poluente, através de estudos que são realizados para melhorar a qualidade da ração. Ou seja, esse tema é um tema muito, muito, muito cuidado por nós. Ele é cuidado por quê? Primeiro que o Brasil recebe visitas de mais de 160 países do mundo. Os países compradores do Brasil vêm aqui verificar. E aí você tem Europa, você tem Japão, você tem China, você tem Singapura, você tem África. Vários países vêm aqui olhar o que nós fazemos. E, além disso, o Ministério da Agricultura tem regras rígidas, junto com o Ministério do Meio Ambiente. E esse conjunto de ações, ou seja, de melhoria desde a ração para a ambiência até o cumprimento da legislação, resulta em uma produção que é uma das mais sustentáveis do mundo. Há um trabalho, Júlia, do DEFRA, que é o departamento, como se fosse a nossa Embrapa, lá da Inglaterra, que diz que as emissões de carbono de uma tonelada de frango, as emissões equivalentes são 1,2 aqui do frango brasileiro, e 2,2 da Inglaterra e 2,4 da França. Mesmo que eu pegue o transporte, eu coloque o frango brasileiro num navio e leve lá na Europa, quando ele chega ao consumidor final, o que a gente vê? O próprio DEFRA diz isso. O frango brasileiro fica no consumidor final, com pegada de carbono de 2,4, o inglês 2,6 e o francês 2,8. Ou seja, nós conseguimos ser mais sustentáveis, inclusive, que a produção local da Europa, mesmo agregando frete. Então, esse é um ponto que é fácil de mostrar. Nós cumprimos a lei, mas mais do que isso. Nós fizemos a lei. Outro dia, aquela empresa que eu fui, a SSA, ele me disse assim, olha, eu sou obrigado a devolver água com 84, 85% de pureza, mas eu devolvo com 92, 95%. Mais do que é determinada lei. E assim vale para a JBS, vale para a BRF, vale para a Aurora. Eu podia nominar todas as empresas que estão aqui, Pifipaf, Janqueta. Eu vou nominando todas que recebem visitas. A Lara, outro dia, recebeu visitas de integrantes da Europa que disseram assim, não acredito que vocês fazem isso. Então, esse é o ponto. Em todo o processo, a gente cuida. E a excreta, sim. Tem lagoa de decantação, tem tratamento de dejetos líquidos e sólidos. E algumas empresas já estão tão avançadas que vendem os subprodutos disso, inclusive com rentabilização, podendo assim rentabilizar essa operação, que é boa e, acima de tudo, respeita o meio ambiente. Muito bom, Santin. Temos vários exemplos aí, né, de como nossas granjas trabalham com sustentabilidade. Exemplos, por enquanto, dentro aqui do nosso quintal, né, dentro do nosso Brasil. E o Santin já citou também aí o quanto a gente faz diferença no mundo. Quero falar um pouquinho mais sobre ele com isso, sobre isso, no próximo bloco, então, aguarde por nós. Estamos de volta e hoje o nosso convidado é o Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, que dá exemplo de sustentabilidade no sistema de produção. Já falamos muito sobre as granjas, né, o trabalho em si no dia a dia, Santin. Queria também comentar sobre o trabalho que os nossos granjeiros fazem e que contribuem para o mundo, aí com exemplo também de sustentabilidade, em biossegurança, né, em sanidade, né. Por que que o Brasil consegue fazer tão bem isso, né, não ter aqui no nosso território as doenças aí que estão, né, até prejudicando, posso dizer até mais do que isso, né, sendo avassaladoras em algumas partes do mundo, como a peste suína africana, a peste suína clássica, e no Brasil a gente está bem longe delas. Que bom! Sim, nós cuidamos demais, Pablo. Nosso granjeiro e a empresa integradora têm uma parceria que ela resulta em benefícios para o Brasil e para o mundo. Nós estamos hoje, assim, livres de peste suína africana há mais de 20 anos, nunca tivemos influência aviária, temos uma zona livre de peste suína clássica, ou seja, a Newcastle já tem mais de 20 anos que nós não temos, ou seja, esses cuidados que as empresas e que os granjeiros juntos tomam eles ajudam no benefício. Veja que você tem, quando tem um cuidado de biosseguridade muito sério e relevante, você usa menos antimicrobiano, os bichos ficam menos doentes, porque são animais, seres vivos, precisam, se ficam doentes, tem que ganhar remédio, como são os seres humanos. A gente trata porque é necessário ter o bem-estar, mas essas práticas de bem-estar, de ambibiência e de biosseguridade fazem com que a produção seja absolutamente sustentável. olhando nos três pilares da sustentabilidade, que é o social, o ambiental e o econômico, junto com isso você cuida com que o animal seja bem criado, tem um abate humanitário com respeito às regras, cuidando das suas naturezas, que são a produção com cuidado e ambiência, isso faz com que a gente consiga crescer. Essa que você coloca bem, a biosseguridade, ela traz em si uma ação ambiental, porque você cuida que o animal produza menos excreta, como falamos antes, com menos agressão no meio ambiente, você tem um cuidado holístico do processo. Quando você tem esse cuidado holístico de todos os elos da cadeia, desde a produção do apanhador, do cuidado com o animal, quando vai para o abate, cuidado com dejetos e tudo mais, você acaba sendo muito mais sustentável. Além disso, Santinho, todos esses pontos que a gente trouxe, tem também a questão da sustentabilidade hoje para o mercado consumidor, porque ele exige muito. E pelo que a gente vê, esse segmento já faz também bastante. A gente comunica isso no setor para que o público entenda o que ele está comprando realmente esse produto que é sustentável? Isso a gente precisa melhorar. A gente já faz a comunicação, basta ver BRF, JBS, Seara fazendo grandes comunicações. O fundo da Amazônia hoje que a JBS fez é uma grande ação que está sendo levada ao nosso público e todas as empresas têm cada vez inserido mais a sustentabilidade no seu discurso e nas suas campanhas. A Aurora recentemente lançou uma campanha onde ela coloca que a produção é feita pelos pequenos cooperados e com sustentabilidade. E aí sim a gente vai. A Brazilian Chicken, Brazilian Pork, Brazilian Egg, Brazilian Duck e Brazilian Breeders, que são as marcas que a BPA cuida do Brasil afora, lançou uma campanha chamada Good Food for People and for Planet. Comida boa para as pessoas e para o planeta. Junto com outra campanha global que nós já vimos lançado, Pablo, que é Por um Mundo Sem Fome. Essa demonstração que fizemos uma campanha em mandarim, em alemão, inglês, francês, espanhol, mostrando para o mundo esses aspectos sustentáveis da produção que coloca tecnologia com ambiência, com dedicação e vocação por produzir alimentos, faz com que a gente tenha um resultado muito positivo em todo o setor. Mas precisamos, sem dúvida sim, divulgar mais ainda. Essa campanha que a gente está hoje no mundo, ela tem que ser potencializada, a BPA tem trabalhado e junto com a PECS Brasil e o Ministério da Agricultura e das Relações Exteriores, nós estamos trabalhando o PAN Agro. O PAN Agro é uma iniciativa de mais de 15 entidades que vão trabalhar a imagem sustentável dos produtos brasileiros, especialmente na Europa e no mundo. Achei muito legal que o Santinho começou respondendo, dizendo que nisso nós ainda falhamos nessa comunicação, porque de todos os problemas, que bom que o seu problema é só esse, Santinho. Já faz tudo tão bem, né? Só comunicar, então, a partir de agora, o que faz para o público realmente valorizar esses produtos brasileiros. Para a gente fechar, em um minuto, consegue responder para a gente o nosso quadro? Pode encher o telão que se chama, Santinho, O Nosso Planeta em 2031. Daqui a 10 anos, como você imagina que estaremos aí no setor? Bem, o setor deverá, aqui em 10 anos, continuar a ser líder na agricultura, o maior exportador mundial, na suinocultura, crescendo cada vez de mais importância, mas, acima de tudo, o Brasil vai continuar cada vez mais protagonista da segurança alimentar global. Quando falamos em segurança alimentar global, falamos de segurança com sustentabilidade. Nós vamos cada vez evoluir mais com novas tecnologias para ser mais sustentáveis e tenho certeza o Brasil não vai perder esse posto de uma das produções mais sustentáveis do mundo, mas, acima de tudo, como diz o ministro Roberto Rodrigues, levando alimento que significa levar paz para as pessoas. É preciso dar nutrientes para as pessoas enfrentarem a vida e fazer isso com sustentabilidade e respeito ao meio ambiente e ao planeta. Santinho, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, pelo seu trabalho, continue, por favor, e novidades venha trazer aqui para o Planeta Campo. Obrigado, Pablo, obrigado a todos os espectadores do Planeta Campo, dos ligados e integrados do Canal Rural. É um prazer imenso estar com vocês. Eu espero poder sempre estar junto com vocês porque vocês fazem um excelente serviço de informação, mostrando o que é bom e aquilo que a gente faz de bem para as pessoas, que é produzir comida, dar alimento, nutriente e, acima de tudo, deixar as pessoas satisfeitas e saudáveis com produtos que são garantidos pela produção, pelo governo e pelas empresas. Obrigado, que Deus proteja todas as famílias. Até mais, então. Um abraço, Santinho. Obrigado também pela sua companhia, o Planeta Campo Entrevista. Volta na próxima quarta, às sete e meia da noite. A gente se vê. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho